Música João Roberto nunca foi ao barbeiro. As lágrimas são de gratidão. A música transformou o setor comercial sul em palco. Depois das apresentações, hora do lanche. Bolo de cenoura, salgados e muito amor. Representantes de três instituições que fazem trabalho social com dependentes químicos, organizaram essa ação. O objetivo era alcançar os moradores de rua do Buraco do Raço. Para nós trazemos um pouco de alegria e dignidade para os usuários de droga aqui do setor comercial sul. Então nós trouxemos música, dança, alegria, lanche e um pouco de amor para eles, de acolhimento, de abraço. É a sensação de dever cumprido, né? Porque a gente já trabalha há tanto tempo assim com o pessoal que realmente necessita, com quem está se afundando no mundo da droga. Em todo lugar que a gente vai, a gente leva um grupo, como vocês estão vendo aqui, né? E tentamos fazer um pouco a diferença, já que pessoas que deveriam fazer não fazem, né? A gente está aí para somar. Carlos Roberto sabe bem qual a importância de ações como essa. Eu encontrei um apoio, né? As pessoas trabalham com carinho, com amor e me mandaram para uma casa de recuperação, né? E através da casa de recuperação eu fui inserido no mercado de trabalho. Aqui é Gerrata, Alayas, e eu estou ligado no Fato Online. Se liga você também. Aqui é Gerrata, Alayas, e eu estou ligado no Fato Online.